A experimentação brasileira, que nasceu na França e tem um tempero coreano. Hoje, no Som e Prosa, o projeto Mudo. Seja bem-vindo ao Som e Prosa. Esse programa, que nasceu em 2011 na TV Unesp, em Bauru, agora está de casa nova. Produzido pela TV da UFPR, estamos seguindo no desafio de promover a música independente brasileira em todos os seus possíveis gêneros. E gênero, talvez, seja um tipo de categorização que, de fato, não serve para esse projeto que a gente está apresentando hoje. Eu estou aqui com o Diego e o Djechan, que são responsáveis pelo projeto Mudo. Começar explicando para a gente, não dá nem para categorizar, porque vocês fazem uma mistura de estilos ali dentro da música de vocês, de experimentações, de fato, né? Obrigado por nos receber aqui, Renê. É, de fato, tem uma base brasileira e, a partir disso, a gente caminha entre muita coisa, assim, né? Tem um pouco de... eu estudei música eletroacústica na França, então tem esse universo eletrônico um pouco ligado à música contemporânea, vamos dizer assim. O Djechan estudou bastante jazz e harmonia, ele chegou a estudar com o Filipe Baden-Paulo na França, então tem todo um universo, assim, que a gente caminha entre muita coisa e a gente, na verdade, a gente não se preocupa muito com essa ideia de gênero. É, com certeza. É o que eu falei, eu acho que, assim, não dá para... ouvindo o som de vocês, você não consegue encaixar em nenhum instante, assim. Não tem prateleira que serve para esse... que você consegue fechar, né? Pelo contrário, é totalmente aberta a proposta. É, é verdade. Isso, às vezes, acaba sendo um problema, entre astas, para vender o projeto, né? Porque a escuta de... muita gente organiza a sua escuta como se fosse um supermercado, uma loja de departamentos, para pegar uma coisa ali, outra ali, se identificar com isso, isso não é... não faz parte do nosso universo. Não é uma questão que a gente se coloca, em todo caso. Agora, uma coisa muito legal é que, assim, você, brasileiro, foi para a França estudar música, o Djechan, coreano, foi para a França estudar música, vocês se trombaram lá, e daí nasceu esse projeto, já com composições suas, né? Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa ideia de transformar as suas composições num projeto para você trabalhar já com um grupo, né? E incorporar também a linguagem musical do Djechan. É, então, o projeto... tem um EP, que eu lancei, que chamava Mudo, né? Levo o meu nome, mas o nome do EP é Mudo, e tem lá dentro a ideia de ser música instrumental e a ideia de mutação, que a palavra Mudo carrega também. Era uma escritura relativamente simples, que eu pensei, para poder... para que o projeto pudesse encontrar diferentes sensibilidades e ser transformado através disso. Cada um dá uma interpretação, a gente já tocou com diferentes formações e, desde que rolou o encontro com o Djechan, a coisa começou a fluir, a gente compõe junto e o projeto leva o nome de Mudo agora, não tem... E a gente se encontrou numa escola de jazz muito conhecida na França, que se chama Sim. Vou falar que tudo começou. E também o Mudo tem o lance de não falar, porque a ideia é que a música não fale nada além dela mesmo, né? A música pela música, uma coisa quase radical, digamos assim. É que a música não fale nada além dela mesmo. É que a música não fale nada além dela mesmo, né? Legenda por Sônia Ruberti 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 Diego, dentro do Projeto Mudo, acho que uma coisa que mais me chamou atenção, não é muita coisa que me chamou atenção ali, mas o que mais me chamou atenção foi a questão do ritmo. Eu parei para escutá-lo, eu parei para escutá-lo, eu parei para escutá-lo, eu parei para escutá-lo, eu parei para escutar e falei, poxa, se a gente tirar todos os instrumentos, principalmente a linha do baixo, fica difícil até de fechar um compasso, assim, é um tempo bem quebrado. Como é que foi pensar esses tempos, né? E aí o seu processo de composição, ele nasce na melodia, ele nasce numa base, depois você encaixa esse ritmo, porque é essa dificuldade de entender essa levada desse tempo e como que ele vai marcando essa música, né? Sim, vou começar falando da composição, de como vem uma brincadeira com os instrumentos. Você pega, você está tocando, brincando mesmo, trabalhando, estudando e de repente tem uma frase que parece interessante, a gente explora aquilo e vai até onde dá em relação, seja no baixo, na guitarra, eu toco esses instrumentos e daí a gente vai vendo o que dá. E a partir disso a gente começa a estruturar a música, a partir de uma frase de um instrumento, né? E daí quando você começa a fazer, você vai pôr outro instrumento que chama para outra coisa, então tem toda essa relação, uma abertura de possibilidades, não tem uma fórmula fechada. E a bateria, ela é quebrada mesmo, tem uma questão de, eu não sei se eu poderia dizer que de contraponto rítmico, mas a ideia, como não tem um baterista, como é uma bateria eletrônica, eu não quero, a ideia é que ela não faça o que um baterista faria. Então por isso que é meio quebradeira, isso foi até um problema, a gente já tocou com diferentes formações para algumas pessoas para se situar no compasso, que a gente está habituado, às vezes com a caixa no 2 e no 4, bumbo no 1, então é difícil, às vezes para alguns músicos é difícil ter um ponto de referência para onde está o 1, em que tempo ele está da música. Eu acho que acaba sendo o baixo mesmo, ouvindo a música, você fala, é o baixo que está organizando toda a estrutura musical, né? É o baixo que está mais um tempo, que segura mais o compasso, é o baixo mesmo. Legal. Agora, G-Chan, duas referências completamente diferentes, né? Coreia e Brasil. Eu queria que você falasse um pouco para a gente o que chama mais atenção com relação à música brasileira. Quando eu era pequeno, eu escuto muito música brasileira, mas o músico brasileiro é muito rítmico, é como dança. E agora a recíproca, né? Porque a hora que ele entra no seu projeto, que tempero coreano é esse que ele coloca no projeto? Porque até vocês tocaram uma música aqui que tem uma levada já com arranjos dele, né? Sim. Então, o lance... A Coreia a gente não conhece, mas tem um aspecto rítmico, que eles têm uns ritmos muito, muito quebrados, assim. Ligados à trance, à música de trance, música xamânica, digamos assim, que é muito presente. Mas a pegada do G-Chan que ele trouxe para isso é que ele tem uma visão mais... Eu sou muito focado no ritmo, isso acaba sendo um... Você acaba vendo a coisa de uma forma, às vezes, mais fragmentada. E ele olha a música com um olhar mais aberto, mais de produção, às vezes, sabe? De arranjo mesmo. Ele é arranjador, ele estuda isso e tudo. Então, ele traz um aspecto, mas ele dá mais relevo para as composições, eu acho. Embora a gente ainda seja muito focado numa forma canção, ele consegue trazer algum relevo para isso. Ele fala muito de ter que ter surpresa no meio. Ele pensa a música de um jeito mais... da composição, do arranjo mesmo. Essa música tem alguns aspectos que são bem experimentais, né? Ao mesmo tempo que carrega uma linguagem, às vezes, até tradicional brasileira, uma influência do Baião, que a gente percebe ali. Como que é essa relação desse público estrangeiro com essa música, tocando lá na França? Então, cara, é muito louco, porque a França, vou generalizar, né? O pessoal adora música brasileira. E, quando você escuta o que a gente faz, não é uma música brasileira tradicional. Então, fica difícil encaixar naquela ideia do gênero, da loja de departamento. É difícil. Música brasileira, experimentação eletrônica, mas a eletrônica não é house, nem técnico, não é uma música eletrônica de pista, né? Então, a gente toca mais em circuitos alternativos ou sala voltada para a música um pouco mais experimental ou aberta. A gente já tocou numa sala de música contemporânea e bastante sala do famigerado underground, assim, né? A recepção... o pessoal... tem gente que estuda mais música brasileira, que é mais tradicionalista, tem outras pessoas que piram com o ritmo mesmo, entendem que tem um pouco de... que tem bastante de Baião, sobretudo de ritmos tradicionais brasileiros. Música 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 Diego, no projeto Mudo, uma das outras coisas que me chamaram a atenção também são os nomes das músicas, né? E sempre muito criativos, por sinal, né? Então, Quebra Pau, em Banglo, na Cidade Comestível, dançava da cintura para cima, são coisas, assim, que chamam a atenção. Mas é um projeto instrumental, né? Então, não há uma temática lírica ali na música, mas isso cria algum tipo de relação com a composição? Ou é um processo mais, assim, a gente precisa rotular essa música, vamos ser criativos? Cara, não tem uma fórmula, assim, não. O nome geralmente vem depois, quase sempre, acho que sempre vem depois, mas a ideia é de brincar também, de um nome que não fecha a música em si, né? Que não dá um sentido, claro, para ela, né? Porque, como eu falei no começo, a ideia é que seja uma música quase, digamos assim, absoluta. É a música pela música, não quero que aquela música fale de um sentimento, ou que o título da música arremeta ela para algum sentimento, embora isso seja, sei lá, impossível de dizer, né? Que o nome não vai chamar ela para alguma coisa, não vai dar uma pista para a interpretação de quem está ouvindo. Mas é um lance de uma brincadeira, de guardar uma ideia do non-sense, assim, e é espontâneo, às vezes vem, ah, legal, esse nome é legal, cola com ela. E para você explicar para o Getchan de onde veio o nome da música, né? Então, por exemplo, essa vez, na Cidade Comestível, eu dançava da cintura para cima. Como é que foi você explicar para ele o que era esse título da música? Essa foi até mais simples de explicar, porque na Cidade Comestível é uma brincadeira com Bauru, né? O Bauru, o lanche Bauru, de Bauru, onde eu cresci, e eu dançava da cintura para cima, aquela coisa do, né, de quem... Está travado. Está quase batendo cabeça, é. E ele sabe a essência, né, do nome das músicas, assim, ele está de acordo, ele dá nome também, de agora para frente ele tem dado o nome às músicas, e essa coisa de não fechar, não concluir alguma coisa em relação à música, que o nome só chame alguma coisa, mas não feche. Getchan, o nome das músicas te chamou a atenção de alguma maneira? Mudou a sua maneira de pensar a música, ou é só um título para colocar no final? Eu não comprei bem o editor, mas, em fato, eu comprei o maquillão. Mas, em fato, até o tempo, o Diego me expliquei o morceau, blá 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 blá, o morceau era assim, agora, 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 e blá blá... Mas eu falei, ok, é assim, ok, ele é brasileiro, ok, um bazi, ok, um bazi... Mas, em fato, eu queria compreender o editor, como assim, ok. Agora, uma coisa muito massa do projeto de vocês, apesar de você ser brasileiro, nasceu lá na França, e vocês estão com a primeira turnê, na verdade, no Brasil, com esse projeto, começando, inclusive, por Curitiba, começando, inclusive, pelo Sonho Prosa. É verdade. Qual que é a expectativa de recepção do público com essa música nova que vocês estão trazendo? Cara, expectativa é uma coisa que a gente procura não cultivar, na verdade, né, de deixar, porque quando a gente cultiva uma expectativa, você está esperando uma coisa muito precisa e tem muita coisa que acontece que você deixa de se surpreender se você não chega nesse objetivo final, né. Então, a gente quer tocar mesmo, quer compartilhar esse som com a galera, ver como vibra aqui, né, fazer vibrar, trazer essa vibração, porque música é isso, no fim das contas. Sem muita expectativa, mas muito empolgado, com muita vontade de tocar e de fazer acontecer. Diego, Gexan, boa sorte na turnê que vocês estão fazendo aqui no Brasil, e muito obrigado pela presença de vocês aqui, estreando o Sonho Prosa na UFPR TV. Obrigado a vocês, gente, que agradece, muito legal estar por aqui. Valeu, muito bom. Eu fico por aqui e deixo o meu convite para que você conheça o Sonho Prosa e mande indicações para a gente também do seu projeto. Esse aqui é um espaço da música brasileira independente, autoral, em qualquer estilo. Tchau! 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 Tchau!